Pirahari mana, pirahari, pirahari, pirahari mana, pirahari, pirahari Eh, ayo machi, ayo machi, ayo machi, ayo Quem é essa machi? Ayo machi, ayo machi, is o mundo, is o mundo Ayo machi Amém. 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 Indirimo, ilrutizawa come those who stand Indirimo, ilumunè zero Indirimo, ilijisimo, go'aryolar Amém. 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 Amo 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 Tu fatale Amo 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 Kani Kani na lom Amo Amém. 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 Aleluia 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 Amen Aleluia 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 Conjera Conjera Tukatuka Navgaru kufita mafaranga Navgaru kufita mafaranga Mesh hoya Meshitane Haungo Haungo Nugimana Conjera Mukatuduta Iyodusinzirie 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 Vujatua Turahane Turahane Harumonumu vizi Navgari maraga Zachu Conjera Tukatuka Navgaru kufita mafaranga Navgaru kufita mafaranga Navgaru kufita mafaranga Meshitane Meshitane Haungo Haungonumu Nugimana Conjera Mukatuduta Om Uriheshuru 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 Nyakto Uriheshuru Uriheshuru Iyodusinzirie Iyodusinzirie Meshitane Aleluya Meshitane 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 Uriheshuru Meshitane 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 Amém. 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 Tuzigu mira kwa Yesu. Amém. 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 Satana bayra shimnyambi mye nishariko tukamu chika mizina rja Yesu. Amém. Kukomu njuru harimani jizute. Nikome ye. Amém. 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 Eu vou ficar com o meu juro, eu vou ficar com o meu. E eu vou ficar com o meu. Aleluia. 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 Eu vou ficar com o meu. Aleluia! Eu vou te dar, vizinho! Vizinho, o arimade com ele! Efite! Efite! E o chão de mim? Aleluia! Vizinho, o arimade com ele! Aleluia! Vizinho, o arimade com ele! Vizinho, o arimade com ele! Amém. 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 Aleluia 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 Aleluia! 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 Vára haguerute, vára haguerute, utwereka, utwitae ho. 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 Vára haguerute, utwereka, 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 utwereka. Aleluia 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 Numogome 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 Asha kako Asha kako Kutagera kutowa vuse Asha kako Asha kako Kutagera kutowa vuse Arikawize imana Arikawize imana Muhumure Numgo satani Numgo satana Turinga Muhumure Arikawize imana Muhumure Numgo satani Numgo satana Turinga Muhumure 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia! 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 O que é isso? 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 O que é isso?